Uma boa sexta-feira para você, assinante do canal Nosso Futebol e seguidor da Central do Timão. Eu sou a Duda Ferreira e vou trazer as principais notícias sobre o Corinthians. Nesse sábado, o Timão enfrenta o Flamengo às nove da noite em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Neoquímica Arena. Na preparação, seis jogadores das categorias de base do clube completaram o treinamento. O goleiro Cauê, o lateral Abimael, os zagueiros Alexandre e Vinícius Cresce, além do atacante Breno Zanetti. Como de costume, os atletas começaram o dia com atividade física na academia. Tiveram treino de posse, perde e pressiona, além de uma atividade tática. E no futebol feminino, o Corinthians encerrou a preparação para a estreia na Libertadores nesta sexta-feira, às sete e meia da noite, diante do Colo Colo. A partida acontece em Bogotá. Nas estreias, o timão feminino tem retrospecto muito positivo, de 80% de aproveitamento. O Corinthians já disputou a Libertadores da modalidade em cinco oportunidades. Vale lembrar que o torneio marca a despedida do técnico Arthur Elias, que vai deixar o clube para assumir a seleção brasileira feminina. Quero saber como está a sua expectativa jogando a primeira Libertadores. Estou muito feliz, estou um pouco ansiosa na minha primeira Libertadores, mas espero que estejam muitas. Muitas? Está animada? Muita. O que você acha? Como está o time do Corinthians, preparado, cabeça, mentalmente? Acho que a gente está preparado para tudo, para o que vier. E se Deus quiser amanhã o primeiro jogo, a gente vai ganhar e vamos catar-se embora para casa. E você é canhota ou desce? Ah, eu sou um... mentira, eu sou um desce. Já no sábado, a tarde, as meninas do Sub-20 encaram o Santos pelo jogo de volta do Paulista Sub-20, às quatro da tarde, na Fazendinha. Fiel, com a fala da time, a moça torcida fica ainda mais forte. Garanta 50% de desconto nas seis primeiras recargas para o fiel torcedor. E na Nelquímica Arena, a cobertura é a melhora. Confira os planos e venha a ser Fala Timão. A operadora oficial do Corinthians te espera. Corintiano, a Ali, como os filhos e o Timão, tem uma jogada especial para você. Abasteça R$ 50 nos postos Ali, cadastre seu cupom e concorra a camisas, bonés oficiais e ingresso para a Nelquímica Arena. Participe até 31 de outubro. Ali e Corinthians, juntos na paixão pela fiel. Eu sou o Guilherme Moraes e fico por aqui em mais um Jornal da Central. Siga a Central do Timão em todas as plataformas. E para saber de todas as modalidades do Corinthians, acesse www.centraldotimão.com.br. Até a próxima. Vai, Corinthians! Tchau! Tchau!